Vale tudo para tentar evitar a contaminação pelo Aedes aegypti. É preciso combater das larvas ao mosquito adulto. E ele gosta de ficar dentro das casas. Por isso os agentes avançam nas vistorias. Mesmo vocês avisando, alertando, tem muita gente que ainda descuida, né? Que deixa pratos de plantas ainda com água, né? Mesmo as piscinas, tem uma piscina em casa de criança de plástico. E se você descuidar, a dengue entra mesmo. Esse ano, os técnicos encontraram até em um barco pesqueiro, parado na praia, larvas do mosquito. O que chamou a atenção é que elas estavam em água com resíduos de sal. Mas a concentração é menor do que a água do mar. E essa espécie é uma espécie que vem apresentando uma alta capacidade de adaptação ao ambiente modificado pelo homem. Então, ele conseguiu se adaptar muito bem aos criadores artificiais e agora também sendo encontrado em criadores com resíduos. Outra descoberta da pesquisadora da SUSCE encontraria a tese de que o mosquito da dengue só se reproduz em águas limpas. Durante o trabalho realizado aqui no litoral norte, os agentes identificaram focos do Aedes aegypti também nas marinas. Nesses casos, os ovos eram depositados embaixo dos motores dos barcos, que geralmente concentram restos de águas salgadas e doce, além de óleo e gasolina. No litoral, os proprietários de marinas passaram a fazer uma limpeza específica na tentativa de evitar a proliferação do Aedes aegypti. A gente lava a embarcação, elas ficam suspensas para que escoe toda a água do porão e após, no período de 24 horas, a gente já coloca cloro para que não se manifeste o mosquito, a larva do mosquito nos porões. Latas de tintas e recipientes com produtos químicos também fazem parte dos novos focos do inseto. Em São Sebastião, já foram encontrados vírus tipos 1, 2 e 3. Por isso é importante que todos colaborem com o trabalho da SUSEM. Ficou pior ainda, né? Que antes é só água limpa, né? Você só dá uma olhadinha, mas com resíduo é pior ainda. Quando chove, principalmente, né? Pode deixar que eu vou ficar de olho.